Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Seja muito bem-vindo, Sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Sagi? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Orhan e arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você não perca tempo e já interage bastante aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando, tá certo? E vamos ver com o Oráculo dos Orixás qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Já mentalize aí os seus projetos, convide os seus mentores para estarem com você nesse momento. Chame toda a sua egrégora espiritual para te abençoar nesse momento. E vamos ver qual é a força que vem aqui te proteger, quais são os mentores que vêm aqui trazer uma mensagem para você, né, Sagitário? Bora lá! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Sagitário. Mensagens, conselhos. Já voou? E voou longe, hein? Ô, Glória! A carta de Obá! Vigor e coragem. Perceba que voou longe mesmo, porque eu tive que me esticar para pegar. Então, você dará um salto, né? A carta de Obá trazendo a mensagem de vigor e coragem, dizendo o seguinte, tenha cautela, escolha bem as lutas que quer travar. Acolha sua paixão, mas cuidado com as decisões apaixonadas. Controle gastos e euforias. Essa carta de Obá, ela vem trazendo a consciência, né? Eu preciso seguir os meus instintos, mas de uma forma consciente. Cuidado com decisões apaixonadas. Perceba que essa carta fala, né? Cuidado para não trocar os pés pelas mãos. Cuidado para não falar mais do que devia. Cuidado com a reatividade. É um momento onde você vai ter que ter mais estratégia, mais inteligência para direcionar os passos que você quer. Então, você pode crescer muito. Você pode dar grandes saltos, mas com consciência. Não seguindo puramente o seu instinto. Não se entregando de qualquer jeito às situações. Eu tenho uma paixão, eu vou desenvolver de forma muito disciplinada metas e formas de trazer essa paixão para a realidade. Mas com a disciplina, com a consciência. Então, essa carta fala de planejamento financeiro. Essa carta fala de você entrando num processo aí de começar a poupar dinheiro para fazer um investimento. de você pensar melhor os seus gastos, né? De você parar de gastar desnecessariamente para trazer esse dinheiro para investir e multiplicar. É como se a espiritualidade falasse. Sagittário, está na hora de você tomar uma decisão um pouco mais disciplinada. Referente às suas finanças, referente ao seu trabalho, referente aos seus relacionamentos. para que você evolua, continue evoluindo, para que você se prepare para dar um salto. Mas um salto que tenha um embasamento muito bem construído. Não adianta nada construir um castelo de areia. Porque qualquer vendaval, ele vai por... cai por terra. Então, eu preciso construir algo muito bem alicerçado. Está na hora de você definir os seus alicerces. O trabalho vai ser maior? Vai, mas muito mais vale um passo muito bem dado e seguro do que dez passos instáveis que podem, a qualquer momento, te fazer retroceder para estar com a zero. Tá bom? Então, mais importante do que a velocidade é o jeito que se está andando. Essa mensagem é muito importante de obar. Falando, sagittário, você tem tudo para ir muito longe. Muito longe. Mas tenha esse pensamento de a cada passo que eu der, eu não volto mais para trás. Porque o meu passo está alicerçado, na verdade, no planejamento, na disciplina e na consciência. Principalmente para pessoas que estão trabalhando com a internet. Pessoas que estão aí ganhando dinheiro com um novo investimento. Pessoas que estão querendo começar um novo negócio. O planejamento financeiro é crucial neste momento. Inclusive, muitos sagitarianos aí nos próximos dias vão ser convidados a estudar sobre economia, sobre investimentos, sobre possibilidades aí de fazer o seu dinheiro multiplicar cada vez mais. Tá bom? E claro, perceba que essa carta também fala sobre escolher bem as lutas que quer travar. É ter muita sabedoria e maturidade para escolher quais portas eu quero abrir, tá? E beijir a alegria do início. Conecte-se com a beleza e a felicidade da sua criança interior. Você receberá uma notícia feliz trazida pela leveza da inocência. Conviva com os mais jovens e faça reviver a criança que há em você. grande esperança no futuro, tá? Então, alguns sagitarianos aí também, de repente, desenvolvendo trabalhos associados à criança interior, né? De você resgatando o sonho da sua criança interior. De você se conectando mais aí com essa leveza, com essa... Por isso que tem essa energia de você ter mais sabedoria, né? Porque nós estamos falando aqui um pouco da energia do louco. O louco é a própria criança que se joga em tudo, que faz tudo, que vive, que tem que viver, né? A energia do aventureiro, que não pensa nas consequências. Mas aqui nós temos um equilíbrio. Ao mesmo tempo que tem a energia, que é uma energia muito sagitariana, né? Que é essa energia de se aventurar, de se desafiar. De gostar da adrenalina. De gostar do novo, né? E nós temos a energia de Obá, que já vem trazendo a maturidade. Você pode viver tudo isso. Mas construa o embasamento um pouco mais sólido. Boas notícias estão chegando. Bons caminhos vão se abrir pra você, tá? Mas... Um pouco de paciência é necessário, tá bom? Vamos ver o que mais. O que mais, Sagi, pra vocês? O que mais para o signo de Sagitário? As falsidades. O equilíbrio. A matéria. E aqui caiu uma carta também, que é a carta da Justiça. E o aliado. Bom, se você está querendo comprar a sua casa, fazer um financiamento aí, fazer um empréstimo pra comprar uma casa. Ou se você está em algum processo de venda de casa, né? E você quer pegar esse dinheiro pra investir em algo novo. Porque aqui eu vejo compra e venda de imóveis. Ou de bens materiais. Primeira coisa que eu vejo. Você que está querendo abrir o seu negócio também. Abrir o seu empreendimento. Começar a investir aí numa nova área profissional. Sabe? Realmente, Sagitário. Você está com uma energia para multiplicar dinheiro. Temos aqui o urso. Sempre que vê uma energia muito próspera, vê uma energia de inveja. Sempre, gente. É impressionante. Tá? Então, temos aqui pessoas ao seu lado que são pessoas de mente pequena. Pessoas que pensam pequeno mesmo. Pessoas que estão presas dentro de padrões de escassez. De padrões de limitação. O normal pra elas é pessoas que nem ousam sonhar alto. Pessoas que nem ousam olhar as coisas de uma outra perspectiva. Sabe? Então, ao seu redor, nós temos pessoas mesmo. Que podem ser familiares, ou amigos, ou amores. Que têm uma mente muito rasa sobre alguns aspectos. E que nem cogitam alguns caminhos que você cogita, Sagitário. Mas você está com uma energia de multiplicar muito o seu dinheiro. O seu dinheiro será multiplicado. Com muita sabedoria. Com muito trabalho. Com muito entendimento. Com muita consciência. São investimentos a longo prazo. Aqui eu estou falando. Tá? Eu estou falando de você começando algo. Que vai trazer pra você uma renda muito maior do que a renda que você tem hoje. Mas é algo a longo prazo. Até posso falar aqui de parcerias. De você iniciando um negócio com um amigo. De você começando a estudar algo junto de um amigo. Ou de você fazendo algum processo de mentoria. De você aprendendo algo. Que vai ser muito bom e muito gratificante pra você. Tá? Mas, entenda que é a longo prazo. Não queira pegar atalhos. O apressado come cru. Tá bom? Então, cuidado aí com a pressa. Porque vai dar bom. Mas tem que ter paciência. Tá bom? E tá assim. Pra você que tá pensando em construir. Em reformar. Em comprar sua própria casa. É um excelente momento pra você começar a investir. Em abrir o seu negócio. Né? É um excelente momento pra você começar a construir esse embasamento. Tá? Agora, alguém que você confiava muito. Você vai perceber que não é tão confiável. Tá? Alguém do seu trabalho. Alguém muito próximo a você. Que você compartilhava muito da sua vida. Ou contava muito sobre os seus projetos. Você vai perceber que essa pessoa, ela tá sempre fazendo uma piadinha. Fazendo uma coisinha, sabe? Que corta a sua vibe, sabe? Por exemplo. Ai, falei que eu quero ter um apartamento. Em um lugar tal. Aí a pessoa, nossa, tá sonhando alto, hein? Sonhar não custa nada, né? Sonhar é de graça. Aproveita que sonhar é de graça. Sabe essas pessoas que fazem esses comentários, assim? Desdenhando o nosso sonho. Ou duvidando da nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. Então, eu tô vendo alguém aqui próximo a você que pode jogar essas coisas. Você comenta alguma coisa e fala assim, nossa, mas aí você tá querendo demais, né? Sabe? Cuidado que você tá sendo ambicioso demais. Uma pessoa que sempre tá te puxando pra trás. Ou colocando uma culpa em relação aos seus projetos, sabe? Como se, pra que tudo isso? Pra que você quer tudo isso? Ih, tá bom demais isso aqui. Tô satisfeita. Tá ótimo isso aqui. Pra quê? Pra que mais? Sabe? Um pensamento pequeno. Que mais para sagitário. Quatro de paus. Ah, a energia do louco, né? Ah, a energia do louco aí. Cinco de paus. Três de copas. Cuidado com investimentos de alto risco, tá? Cuidado com propostas que prometem ser mais rápidas e mais lucrativas. Cuidado com passos em falso. Porque aqui eu vejo que pode surgir uma oportunidade de você investir em algo que é muito arriscado. Mas você vai ficar muito tentado em investir ou fazer algo que pode trazer... É, sabe? É você querendo dinheiro rápido. É você querendo multiplicar o seu dinheiro rápido ou resolver rápido uma situação. Mas cuidado com atalhos. Porque tem aqui realmente um caminho que vai ser muito gratificante, mas é um caminho mais demorado, tá? Só que pode ser que surja uma proposta aí de alguém que queira te envolver dentro de um projeto. Ou que queira te... Ou você é inclinado a fazer um investimento arriscado pela promessa aí de dinheiro rápido. E é algo que vai te trazer confusão, tá? Então cuidado. É uma nova jornada pra você, sagitário. Uma nova jornada relacionada à sua carreira. Relacionada à forma que você se estabelece no mundo. Aqui eu posso falar de novos relacionamentos. Posso falar de novos amigos entrando na sua vida. Você frequentando novos lugares. Você tendo uma mente muito mais disciplinada. Muito mais direcionada pra alguns aspectos. E de você ocupando o seu tempo de outra maneira. Você querendo estar junto de pessoas que pensem de uma outra maneira. É você entrando dentro de um novo padrão. Mas um padrão mais elevado. Um padrão mais consciente. Um padrão mais próspero. Mais abundante. Onde você precisa ter muita cautela pra que você não se meta em algumas enrascadas, né? Sabe? Cuidado com essas promessas de dinheiro fácil. Cuidado com isso, tá? Porque eu vejo aqui um investimento muito bom, mas um investimento demorado. É a longo prazo pra você, tá? Então, ah, alguém me fez uma proposta de parceria. Que em pouco tempo eu vou ganhar muito dinheiro. Cuidado com isso, tá? E tem aqui isso tudo, viu? É, minha filha. É arregaçar as mangas. Principalmente pra você que tá querendo abrir o seu negócio. É lutar pelo seu espaço. É assim. Lutar pra fazer essa empresa dar certo. Lutar pra estabelecer essa ideia no mercado, sabe? É você realmente lutando pra fazer algo dar certo. E vai dar. Vai dar. O que mais para o signo de sagitário? O diabo. Mais uma. A temperança. Eu tô falando que é um processo mais demorado? Três de paus. Cuidado com qualquer tipo de... Ah, eu tô pensando em abrir um negócio com alguém do meu trabalho. Ah, a gente trabalha junto. Tá pensando em desenvolver um negócio juntos. Cuidado um pouco, tá? Porque nós temos aqui a carta falsidade com a carta do diabo. Né? Então, cuidado aqui. E nós temos o imperador. O imperador. Então, assim... Você tem que abrir os olhos relacionados a alguém do seu lado. Que não é confiável. Tá? Mas você tem sim o destino, o caminho pra ter muita prosperidade e abundância. E pra ocupar lugares, pra ter o próprio negócio, pra ocupar lugares de poder. A longo prazo. Filtre melhor as suas relações. E os próximos dias pedem pra que você abranja as suas possibilidades de rentabilidade. O dinheiro quer entrar na sua vida, sagitário. Tenha disciplina e olhe para investimentos. Queira multiplicar o seu dinheiro, porque você vai. Tá bom? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.